Fala galerinha! Beleza? Pessoal, trabalhando aqui nessa casa já fazem dois dias, na verdade, dois dias e meio, porque o primeiro dia eu vim pra cá descarregar o material. Espero que o áudio esteja bacana, tá? Estou pegando um pouco de eco na casa aqui. O cômodo está vazio, então costuma dar um pouco de eco. Eu quero compartilhar com vocês hoje a minha primeira experiência trabalhando com essa cunha, infeliz do inferno, que não deixa ninguém ganhar dinheiro. Eu tinha feito um vídeo aqui atrás falando que eu não acharia, não acho legal esse método de instalação aqui com cunha, né? Por causa da lógica. Lógica. Existem coisas que a gente não precisa de provar porque é lógica. Tipo, coloca sua cabeça debaixo de um ônibus quando ele estiver rodando. Não vou colocar. Por quê? O cara vai avançando pra provar, não precisa de provar, vai. Desmarca minha cabeça. É lógico. Entendeu? Então, isso aqui também é a mesma coisa. É lógico que esse processo aqui, além do trabalho se ver bem, mas não fica bem. Ah, Juninho, o que você está fazendo? Estou fazendo o que me mandaram fazer assim, me pagam pra obedecer. Então, é assim que rola o movimento. E, gente, é a primeira vez que eu trabalho com esse método de instalação. Odiei. Primeiro ponto, eu vou pro ponto pessoal, tá? Eu vou pro ponto pessoal, porque... Quem não sabe, aqui, quanto mais rápido a gente fazer o trabalho, melhor pra gente. Porque a gente sai de um trabalho e logo já entra em outro. Né? Então, aqui a gente trabalha qualidade com... Peraí. Peraí. É qualidade com rapidez. Tem que tentar carregar em dois. Nem tão rápido... Peraí. Nem tão rápido pra não ficar ruim, mas nem tão devagar pra você não tomar prejuízo. Aqui a gente não ganha por hora. Eu, pelo menos, no meu caso. Estou falando do meu caso. Eu não ganho por hora. Eu ganho por empreitada. Eu pego o trabalho com valor X, que é o qual eu posso... Um... Um bosta que fala do preço. E... Pego o trabalho com valor X e quanto mais rápido eu terminar, pra mim. É melhor. Aí, o que que acontece? Esse método... Aqui. Além de demorar muito pra fazer... Olha só o que eu fiz. Esse trabalho... Era pra não ter terminado elas... Quase todas já. Já era pra tá... Praticamente pronto. Isso aqui. Só que esse... Esse tal que tá parando e colocando esses... Esses clips aqui, ó... Além de acabar com o meu dedo, essa praga... Fica a peça oca pra caramba. Precisei de... Tava movendo, não sei o que nem caiu o martelo. PAM! Peça quebrou. Meu Deus do céu. Na hora que tirou... Velho, a peça tava toda com a coisa por baixo. Eu só tô fazendo... Porque me mandaram fazer isso. Porque o que que acontece? Os vendedores hoje em dia... De terceira área... Da loja... Eles recomendam o cliente comprar isso. Você fala que a instalação vai ficar boa e tal... Mas eu tô sendo sincero. Eu não posso... Eu não posso mentir. Entendeu? Se o cliente perguntar pra mim... Antes de comprar junto... Contra esse clip. Eu falo não. Porque a peça fica louca. Fica sim. Porque uma... Uma tá mais baixa, outra mais alta. Quando você coloca... Esse troço vermelho aqui... Ou ela levanta... Ela sempre levanta o tile pra ficar... A cerâmica... Pra ficar... É... É... Flat? Como é que fala? Flat? Ah... Fica assim com a outra. Retinha com a outra. É... Isso não é bom. O bom é você nivelar com a própria massa. Pra ficar retinha com a massa. Eu consigo fazer bem feito. Sem isso. Sem isso. Que a gente faz. Que eu não viro sem problema nenhum. E... Faço mais rápido. Que isso aqui. Olha essa praga. Tempo que demora. Esse troço. Eu tô com a ponta dos dedos aqui. Eu nem toco abaixo. Isso que estraga mais os dedos. Porque esse troço aqui... Eu não tô aguentando mais ficar apertando esse negócio. Aí eles vão falar assim... Tá, gente? Não tem uma ferramentinha que faz 10. E com a mão. Que é mais rápido. Demora. Imagina se eu pegar a ferramentinha ainda pra ficar fazendo esse troço. Então... Eu... Júnior Santos. Eu praticamente. Tá. Não gostei. Diz. Pelo trabalho ficar... Mal feito. Tá. Se vê bem. Mas não fica bem feito. Não sei se vocês entendem a diferença. Entre você... Tipo... Comprar uma maçã bonita. Chega em casa. Ela tá todo por dentro. É isso aqui que acontece. É a mesma coisa. Vou virar a câmera pra lá. Pera aí pessoal. Deixa eu levar a massa. A câmera pra cá. Então, se profissionais no Brasil. Nos Estados Unidos. Que gostam de usar essa... Esse método. Parabéns pra vocês. Eu não curti. Infelizmente. Vou ter... Vou ter que me adaptar. Nessa forma de trabalho. Que eu acho horrível. Achei. Tô achando horrível. Hoje. Hoje cedo. Eu fiz uma experiência. Eu instalei ontem ali. Beleza. Aí. Chegou de cedo. A gente tem que quebrar tudo. Chegou de cedo. A gente tem que quebrar tudo. Esses negócios que vão. Quebrar. E beleza. Aí o que acontece. A velha. Não tem como você enfiar o eclipse por baixo dela. Esse negocinho aqui ó. Né. Ele forma um Tzinho. Aí fica por baixo das duas cerâmicas. Aí quando você enfia outro negócio aqui. Ele levanta. E coloca as duas. Certinha. Porque pressiona por baixo. Porque pressiona por baixo. Por baixo. E pressiona por cima. Só que quando o T7. A massa que tá seca. Não tem como você enfiar ele assim. Então a primeira. Linha. Tava seca. Não tinha como colocar o eclipse. Aí eu peguei os quebrados. Cadê? É quando você quebra ele ó. Assim ó. Quando você quebra ele. Fica só esse aqui. Fica sem a parte de baixo. Aí eu falei com Andrei. Andrei. Deixa eu fazer uma experiência. Eu vou fazer aqui umas três linhas. Pra ver quanto tempo que eu demoro. Pra fazer esse eclipse. Gente. Muito mais rápido. Muito, muito, muito mais rápido. Isso aqui prende muito a gente. Agora eu tô demorando um pouco. Porque eu tô falando com vocês. Então pode comparar. O meu ritmo de trabalho durante o dia. E quando eu tô gravando vídeo. Porque tem gente que fala. Nossa. Você trabalha lento demais. Eita. Quando eu gravando. Eu não tenho nenhum tipo de trabalho. Porque eu não consigo. Fazer duas coisas no meio tempo. Entendeu? Trabalhar e falar. E explicar. Então. No meu ponto de vista. Eu não vejo mais. Tá reprovado. Gostou Andrei. Dessa instalação aí. De. De. De negócio. O Andrei. O Andrei. Tá apertando esse negócio. Eu não tô. Eu não gostei. Preferia não trabalhar com esse negócio mais. Não dá pra ganhar dinheiro com essa bosta. É. E é isso aí. A galera que curte os clipes aí. Essa cunha. Sei lá. Como é que vocês falam aí. No Brasil. É. 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 Preta atenção. Fica ligado. Porque essas coisas tem um problema. Porque fica bastante peça oca. Bastante. 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 Infelizmente. Não vou fazer nada. Eu falei. Liguei pro patrão. No ano do almoço. Falei com ele. Tchau. Shhh. Eu não vou ficar voltando. Fica até com pedra não. Eu não trabalho assim. E. Olha aí. Suja pra caramba velho. Trabalho fica sujo. Toda hora tem que ficar. Limpando. Nossa. Meu Deus do céu. Dá nojo de ficar mexendo em massa. Eu trabalho com o máximo. A minha pergunta. Eu normalmente. Eu consigo trabalhar. Sem sujar. Eu saio daqui. Posso ir pra qualquer lugar. Mas. Fica tanto resíduo pra trás. Nesse negócio. Tento. 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 Não. Não deixar. Porque a limpeza. A limpeza. Ela é. Eu sei se eu pego. Pera aí. Pega dentro desse balde. Pera aí. Deixa eu mexer aqui. Esse posto aí dentro. Pega aí. A limpeza aqui pra gente. É algo essencial gente. Quanto mais limpo a gente. Deixar o trabalho. É mais fácil na hora do rejunte. Na hora do rejunte. A gente só chega. Né. Sem. Sem demorar muito. E. Rejunta. Tem gente que trabalha. Suja a orelha. Suja a cara. Suja a ponta do nariz. Passa. O cara consegue passar. Qual que é a próxima ali. Andrei. Como é que tá a ordem aqui. Essa aqui ó. Essa aí. Nossa. Logo essa. Então vai. Tira daí. Essa era. Tá ali ó. Tá na ordem. Não. Põe no chão. Olha o Andrei. Põe no chão. Tem essa aqui então. Olha só. Essa aqui ali assim ó. Tipo o diagonalzinho assim. Assim menino. Coloca aqui pro pessoal assistir aqui. Então galera. É. Tá aí. A minha. Má. Experiência. A minha. Má. Experiência. Trabalhando. Com. Essa. Cunha. Espero. Tá. Essa é a mão dele. Hã? Não é essa. Olha a distância que ficou ali. Não é essa mesmo não. É aquela lá não? Não. É aquela lá não? Não. Tá na sequência. Uma depois dessa. Pessoal. Então vamos fazer o seguinte. Vamos ficando por aqui com esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. É. 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 Estão me ligando aqui. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhe esse vídeo com os seus amigos. Tá. Se você gostou do vídeo. Avalie aí. Deixando o seu like. Ou o seu dislike. Não importa. O que você achar melhor. E. Muito obrigado pelo carinho de todos vocês. Já passamos 50 mil inscritos. Estamos fazendo vídeo todo dia. Esse é o vídeo de número 13. Tá. Vídeo de número 13. Lembrando. Você que quer fazer o seu visto. Tá. Precisa de uma empresa. De assessoria para visto. Faça o seu visto. .com.br. Tá. Procura lá o Alexandre Nardi. Manda seu e-mail. Falando que foi indicado pelo Júnior Santos. Que você ainda ganha 10% de desconto. Valeu. Aí. Deixaram a mensagem de volta para mim aqui. Ganha 10% de desconto. E chegando aqui. No sul da Flórida. Você vai no meucarronaflorida.com. Já. Olha o carro que você quer comprar aí. Já. Manda um WhatsApp para o Renan. O Renan que é o vendedor do Bloco. A gente vai te atender. O número dele. Tá. Tá aqui na descrição. Aqui embaixo. Se você ainda não é inscrito no canal. Dá essa moral para a gente. Se inscreve aí. Lembrando a vocês. Que. O vídeo está acabando. Fique com Deus. E até o próximo vídeo pessoal. Tchau. Tchau.